Transposição do Rio São Francisco Subindo para Rio Grande do Norte, Paraíba Fiará Mas esse é o resumo aí pessoal Rodovia Estadual BE 555 Pessoal, só aquele comecinho que estava melhor Bastante rebendo Esse é o governo pernambucano Lógico que não é desse governo agora Já é décadas Que a gente vê a situação Das rodovias Brasileiras A gente fala brasileira É Minas, é Pernambuco, é Bahia É vários estados pessoal Vários Que a gente passa, que a gente encontra Rodovia Estadual nessa situação Mas é década de abandono Governos anteriores Mas está melhorando Está melhorando pessoal Está melhorando Graças a Deus Está melhorando Olha um bando de cabra Lá no meio da pista Pelo jeito Pessoal É um bando mesmo pessoal Será que é manifestação de cabrito Eles são ligeiros Eles percebem o veículo Ele vai saindo para o acostamento pessoal Olha aí o bando Está vendo pessoal Eles são ligeiros Eles percebem os veículos Eles vão saindo para o acostamento pessoal É cabrito É cabrito Mas é cabrito e cabra Cabrito em cima de cabrito Cabrito já em outro lado Já pensa outra coisa Olha lá Outro lá na pista Olha lá Atravessando a pista pessoal Isso aí deve ter ficado para trás Do comboio ali Do bando ali A cabrinha é bonitinha Está bem gordinha Pelo liso Está marcando aí na beira da pista Deve ter se perdido Do comboio lá pessoal Dos outros É isso aí galera Cabrito e mais cabrito E nós vamos indo por aqui Um abraço pessoal Bom domingo abençoado para todos